Ó. Baixar talquinho. Nas costas. Passa talquinho nas costas. Vira. Você tá aí. Olha só. Você tem que ir embaixo. Nas costas, ó. Nas costas. Nas costas. Para. Tá cheiroso. Passa mais só um pouquinho de talco. Ponto. Ponto. Não. Não sai da toalha, não. Não pode sair da toalha. Tem que ir pra cima da toalha. Ponto. Ponto. Talco já parou. Agora dá um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.